Esse vai ser um especial de madrinha, só que na loja que fez mais sucesso no nosso especial de madrinha que eu fiz. E a gente vai fazer só dela, pra você não ficar perdido, igual todo mundo voando, pelo amor de Deus, onde é essa loja? Olha, é a loja R$193, fica bem na entradinha aqui, ó. Aqui é o corredor, bem aqui na entradinha, tá bom? Esse vestido aqui, ó, super bonito. É assim, o valor é entre R$200,00 e R$300,00. Eu não vou poder falar todo o preço, tá bom? Mas é pra vocês terem uma ideia. Lembra o vestido que era um dourado igualzinho esse, ó? Aqui tá na promoção, última peça, R$100,00. Mas ele é curto, esse aqui é curto, tá vendo, ó? Tá? Então tem muita, muita coisa legal. Esse já é o compridão, ó. Esse também tá na promoção, tá? R$100,00, R$130,00. É a única peça, mas olha só que diferente, tá? Maravilhoso. É um encaimento perfeito, tá? Olha esse aqui. Lindos. Tá bom? Você pode vir e falar... Olha, eu vi com a Ruama, tá? Eles já sabem que vocês estão vindo com a gente, tá bom? Esse R$49,00. Olha esse vestido que lindo, tá? Tudo que coisa linda, ó. Vestido sereia. Super bonito. Lindo. Tá? Eu vou pegar o cartãozinho pra vocês dessa vez, tá bom? Olha esse aqui, que graça. É um tubinho todo cheio de lantejoula. Super bonito. Lindo, né? Olha esse, ó. R$150,00. Gente, que vestido lindo. Vale a pena, né? Olha esse aqui, ó. R$130,00. Maravilhoso. Pra vestido de madrinha aqui, eu sei que mês de maio é o mês da noiva. A gente vai ter vídeo de noiva também, tá bom? Eu vou deixar no link, depois na descrição desse vídeo, o vídeo de noivas, que a gente vai fazer um especial de noivas. Com certeza vocês vão amar. Olha esse aqui que lindo. Tá muito lindo, ó. Tá? O preço é R$300,00, R$340,00, R$180,00. Aí vai depender do modelinho, mas tem muita variedade. Olha ali dentro. Eu vou mostrar aqui. Eu queria mostrar esses daqui, ó. Que tá lindo. Gente, que vestido lindo. Maravilhoso. Olha esse aqui. É que eu sou baixinha, gente. Eu tenho 1,59m. Não tenho altura pra mostrar assim, ó. Ai, só esse aqui que lindo. Esse é o que fez sucesso, que tava lá na frente? Foi. Ó, esse aqui que fez sucesso, gente. Olha. Olha que vestido maravilhoso. Eu vou deixar na descrição do link aí pra vocês, na descrição, o vídeo anterior a esse, do que eu tô falando, tá bom? É, ó, variedade de cor aqui não vai faltar. Modelo, então, nem se fala. Muita coisa legal. Aí eu vou pegar o cartãozinho com ela. Você pode entrar em contato no WhatsApp. Muita coisa legal. 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 assim é a promoção vestido para madrinha com muita variedade para você tá eu amei super bonito olha olha isso daqui lindo essa é a loja é uma loja dos vestidos lindos que vocês ficaram louco do outro vídeo é essa loja que o 193 especial de madrinha aí pra vocês tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo que está incrível tá um beijo gente